Pessoal, tudo bem? Vou contar uma história incrível pra vocês que aconteceu comigo. A gente passou de ano na escola e eu convidei meus colegas pra gente ir pro lugar romântico. A gente tava namorando quando de repente apareceu um enorme Papai Noel. Ele tinha cara de malvado, mas ele apresentou presente. Ele falou que iria dar um presente pra minha namorada. Então eu até permiti e ela foi lá buscar o presente. Quando de repente ele começa a sorrir e eu achei muito incrível. Eu falei, ó, eu achei estranho demais. De repente ele agarra ela e eu quero contar pros meus colegas o que aconteceu. Eu fiquei muito nervoso com a situação e de repente ele começa a sorrir de mim. Eu fiquei muito preocupado perguntando cadê minha namorada. Quando ele me deu um soco, ele me agrediu. De repente eu comecei a falar pros meus amigos o que tinha acontecido. E eles falaram que era pra eu comunicar à polícia. Ele sumiu com a minha namorada, seu guarda, seu policial. Me ajudem a procurar, eu tô muito desesperado. Os guardas ficaram com muita raiva os policiais e me ajudaram a tentar achar minha namorada. A gente procurou e tivemos a informação que eles estariam nesse mapa aqui. Onde avistando muito longe percebemos que a minha namorada estava chorando e ele estava rindo. Eu me desesperei e queria achar ela de qualquer jeito, mas o obstáculo era muito difícil. Do nada, eles acabam fugindo da nossa vista e tínhamos um obstáculo muito incrível. E de repente conseguimos passar do obstáculo. Os policiais tiveram informação. A minha namorada conseguiu pegar um celular e ligar pra ele. Falando que o Papai Noel malvado tinha dormido. Foi onde a gente teve uma chance de procurar e achá-los. Quando de repente, se demos de cara, o Papai Noel estava dormindo. Então os policiais no exato momento atacaram ele e prenderam. Eu segurei minha namorada no coração. E rapaziada, prendemos o Papai Noel. Muito da hora, estamos muito felizes. E valeu! Papai Noel é um mal capturado. Toma cuidado, hein? Valeu! É nóis!